Música 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 Tinha, Nidane, Timor-Leste, comemora Valentir, loram rua nulo flanagusto Baralahat nulo reza em Lima Mas bem, é mesmo que a Valentir Na clandestina balo, não é? Luta pela libertação timor-leste Toda agora, se dá o que está na atenção O seu estado, onde dignifica Não considera mudar a luta Na independência timor-leste Nian, durante que na rua nulo Reza em Hã, Ia, Aidarã Música 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 E performances Ex-membro do FALENTIL, Felipe Ximenez Belo, com o Código Rai Lacan. O que é o Código Rai Lacan? O que é o Código Rai Lacan? A questão é a solução para os problemas veteranos. A exigência da Lei Emzeral, se o impacto da Círia inclui para o Círia no futuro. O Código Rai Lacan Foi tudo certo. Agora, porque faz isso. O senador de regra é fixado, mas é o que eu vou fazer. A gente não sai do jeito, mas a gente não vai fazer ninguém. A gente não vai fazer nada, mas a gente não vai ficar com a lei, mas a gente não vai falar o que a gente já vai fazer. O governo promete a gente falar sobre isso, O governo não está nessa descrição. Mas o governo não está no Lima, não está na direção. Então o governador não está nessas direções. O governo não está na descrição. não é ira, não é mais goloso. Não é ira, não é ira, não é ira. Não moris difíceis. E a fase de um ação. O governo prometeu de uma luma para mim. 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 O governo prometeu de uma luma para mim.